No documentário você também fala dessa sua saída Que foi, pelo que eu entendi, um pouco conturbada Nesse momento, você ficou com alguma mágoa em relação à Marlene ou não? Sim, na época sim Na época foi muito duro para uma adolescente Na qual estava ali amando o que fazia E de repente ouvir palavras mais pesadas que ela falava Porque ela não tinha muita medida Então, alguma coisa que ela pensasse Ela não tinha muito jeito de falar E na realidade o que aconteceu comigo foi que eu passei mal Durante um dia eu acordei passando muito mal E tinha um show das faquitas em Juiz de Fora E nesse dia eu acordei passando muito mal Quando deu o horário para estar na produção Que a gente ia para a produção do Jardim Botânico Para todo mundo sair de van A minha mãe tinha que esperar o pessoal chegar Para poder ligar Porque era telefone fixo, né? Claro E desde que quando ela falou Com a produtora lá responsável Eu não sei a forma que a pessoa passou para a Marlene Tudo que não deu nem cinco minutos O telefone já ligou A Marlene estava em Nova York e Cochiste Elas estavam de férias E quando ela ligou Ela já ligou Tipo assim, ela nem me ouvia Então Isso eu fiquei muito chateada Muito mesmo Sem dúvida alguma E naquele momento eu falei Como é que eu vou continuar no lugar desse jeito? Mas você não explicou para ela Que você estava passando mal Que você teria ido ao médico Ou coisa parecida? Não adiantou? Não Não adiantou? Não adiantou É complicado isso, né? Porque ela não ouvia Ela não escutava Ela só achava que eu Sabe? Falava coisas para mim Você está pensando que você é? Não sei o que E ao mesmo tempo que a Marlene foi falando aquilo Eu acho que eu fui arregalando o olho Minha mãe apavorada O que está acontecendo? E eu só chorava Isso no telefone No telefone É É Imagina É a coisa da época mesmo De adolescente, né? Eu fiquei muito sentida No entanto que Aí eu decidi Tá bom, eu estou fora, então Se eu estou atrapalhando o tanto Eu estou fora Mas aí você me disse Que você chegou a falar com a Xuxa Depois A respeito desse assunto E que Ela pedia para você ficar Não foi isso? É Ela pedia para você ficar? Pedia Ela pedia Ela Quando elas voltaram De viagem Aí Eu fui até a Marlene Com os meus pais E tal E aí depois Ela falou Vai lá ver a Xuxa Ela está Está em casa Fazendo unha e tal Se preparando para a viagem Que a gente está indo para o México Ah, tá bom Aí eu fui E lá Ela estava se arrumando E tal E ela falava para mim Ela olhava para mim Ah, Chica, não sai não Só que ao mesmo tempo Que ela falava isso para mim Eu olhava para a Marlene E lembrava de tudo Aquilo que ela Ficou falando A Marlene estava lá? Ah, junto? Sim, estava E eu acho que se de repente Ela não tivesse Teria sido de outra forma Ou se tivesse falado Ó, é Vamos parar com isso A gente vai viajar Vai fazer essa viagem E depois a gente conversa É E a gente volta Sabe? Cara, eu era adolescente Né? Claro É uma outra história Nesse caso Mas Teria que ter tido uma atitude Um pouco diferente Se realmente quisesse Que eu ficasse também Acho que é isso Era uma palavrinha Uma coisinha Que tudo mudava E eu Eu vou falar Eu vejo assim Hoje Se fosse hoje Eu realmente só olhava para a gente E com o tempo Eu ia contar para ela O que tinha acontecido É isso que eu queria Isso que eu queria te perguntar Ela não ficou sabendo O que aconteceu exatamente? Você não contou? É assim Não cheguei a falar Porque assim Elas eram um elo muito Muito junto Né? Então eu também não queria Atrapalhar nada Sabe? Falar Não, eu tomei a decisão Eu não vou me meter Eu não Sabe? Vamos deixar a coisa rolar Porque claro que a Ju já Sabia como a Marlene agia Como ela era Claro De um certo ponto E a Ju já estou completamente O oposto Uma loucura de oposto E enfim Foi um momento assim De um Foi uma atitude Que eu tive que tomar na hora Que hoje Hoje, claro Se eu tivesse pensado mais um pouco Eu acho que eu Não teria Eu teria ficado pelo menos Mais um ano no programa E depois seguido Mas se você falasse Não, eu quero ficar Você teria ficado? É, teria Eu acho que tem coisa Que realmente Às vezes você tem que fazer Com o coração Se naquele momento Você achou que você não deveria Porque também não é fácil Nossa, o coração Palavras Palavras é uma coisa Muito complicada Quando você fala É Então é difícil Palavras perem muitas pessoas Dependendo de De como são Mandadas Porque tem várias formas De você Falar pra pessoa Ah, vai se ferrar Tem várias formas Tem Então eu acho Que a pessoa Sendo mais velha E tudo Poderia ter pensado Um pouquinho mais Um pouquinho mais Então eu acho que você tem que fazer